Rafaela Fernandes de Campo Grande Mato Grosso do Sul, além de encomendar uma mini-min dela, nos desafiou a fazer uma cachorrinha parecida com sua pet. Espero que goste do resultado minha lindinha. Tentando fazer as orelhas e passando chapinha nas madeixas dessa fofurinha. Está pensando o que é? Meus pets também vão no salão de beleza. Resultado final. Agora estão prontas para irem para casa.